Opa, e aí? Como é que vocês estão, rapaziada? Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, é isso mesmo. Hoje eu vou estar gravando um vlog aqui mostrando o meu rosto, porque basicamente dia 28 vai ser uma data muito especial pra mim. Basicamente dia 28 vai ser o aniversário da minha mãe. E hoje eu vou estar gravando esse vlog pra vocês mostrando uma pequena viagem. Pra quem não tá entendendo nada, hoje eu vou na cidade vizinha, aqui do lado, pegar um celular que eu comprei pra minha mãe. Sim, galera, eu comprei um celular de presente pra minha mãe, só que eu vou dar pra ela como surpresa, então ela não sabe. E hoje eu vou lá com o meu pai na loja buscar esse celular e espero que ela goste, né? Bom, eu acho que ela vai gostar. Mas é isso, hoje vocês vão estar vendo a minha cara aqui, ó. E espero que vocês gostem desse tipo de vídeo diferenciado, né? Lembrando, se você gostar, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like. Então continue aí comigo, que logo, logo eu vou mostrar um pouco aí do caminho pra vocês, beleza? Ó, lembrando que eu não sei gravar vlog, eu não sei se a filmagem tá ficando boa. Esse é o primeiro vlog do canal. Lembrando, se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos assim. É isso, então vamos lá. É isso aí, aproveitar que o dia tá como? Ensolarado, hein, ó. Já tá bonito pra caramba hoje, hein. Aí, pessoal, voltando aqui com vocês agora. Já tô aqui no carro com meu pai, a gente tá indo em direção à loja pra pegar o celular, né? Eu dei meio que uma fuga na minha mãe, né, pra ela não desconfiar de nada. E vou pegar uns takes aqui na estrada pra vocês agora. E chegando lá, eu gravo mais coisa, beleza? E aí E aí Acabamos de chegar, agora vamos descer pra ir lá na loja. Olha lá, estamos em busca da loja aqui, na rua de baixo, até que tá meio vazio aqui né? Tamo quase, tamo quase já, quase do horário, quase no horário fechando, a gente conseguiu chegar a tempo, aí chegamos. Só que eu ainda peguei pra mãe do branco ainda. Aí galera, a gente vai esperar agora o cara pegar o celular ali e já estamos voltando pro carro, tá aqui com meu pai ó. Esqueci de falar pra vocês, o celular é o Galaxy da Samsung, aquele A32, ele é um lançamento, bem da hora, eu acho que ela vai gostar hein? Tamo indo embora agora. E é isso, daqui a pouco eu volto com vocês. É rapaziada, missão quase concluída hein? Tá vendo essa parte que vocês acabaram de assistir? Isso foi gravado no dia 21 e hoje nesse exato momento já é dia 28, no caso é o dia do aniversário da minha mãe. E o plano continua de pé em dar o celular pra ela como surpresa né? Hoje a noite vai ter meio que uma festinha entre aspas aqui em casa e eu vou aproveitar isso pra dar o celular pra ela né? Eu tô muito ansioso, sinceramente eu acho que eu tô mais ansioso pra dar o celular do que ver a reação dela né? Como vocês viram aí, eu tive que dar uma fuga na minha mãe porque ela não gosta que eu saia de casa, principalmente agora no coronavírus. Então ela queria que eu ficasse em casa, só que ela não sabia que era pra dar o presente pra ela mesmo né? Espero que vocês estejam gostando desse vlog, lembrando que eu não sei gravar, às vezes eu posso tá olhando aqui pra tela e olhando pra vocês, mas eu tô me esforçando ao máximo pra esse vídeo ficar bom. Será que eu tô tampando alto-falante aqui? Bom é isso, espero que ela goste, ela provavelmente vai assistir esse vídeo depois e eu queria falar pra vocês que minha mãe merece muito mais né? E hoje eu vou tá presenteando ela como uma forma de agradar ela por tudo que ela fez por mim e por tudo que ela continua fazendo. A minha maior meta é dar uma casa pra ela, não só pra ela assim como o meu pai né? Meu maior sonho é poder tá dando uma casa pra eles, mas como no momento eu não tenho condições ainda, eu vou tá dando o celular pra ela. Ó, agora são duas e meia, eu vou esperar eles chegarem, minha mãe saiu, agora eu aproveitei pra vir gravar. Quando tiver chegando mais a noite eu vou tá gravando pra vocês, beleza? Eu quero ver muito a reação dela, confesso que eu tô muito ansioso e vou pedir mais uma vez, se você gostou desse vlog, se você tá gostando, já deixa o seu like, se inscreve no canal e por favor deixa um comentário aí, que como sempre eu vou tá lendo todos. Não sei como vai ser a reação dela, na verdade eu nem sei se ela vai querer aparecer na câmera, aliás ela nem sabe que eu vou tá gravando, ela nem sabe que eu vou dar um presente pra ela, porque passou o dia das mães, o aniversário dela é hoje, eu ainda não dei nada, só dei um abraço, é claro né? Mas não dei nenhum presente e eu acho que ela vai gostar muito. É isso pessoal, daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Aí galera, minha mãe já tá lá na cozinha, eu vou pegar o celular ali agora com meu pai e ele vai filmar pra mim a reação dela hein? Tô muito nervoso, vamos ver se ela vai gostar, fiquem agora com a reação da minha mãe. É isso. Tchau. 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 Vissão cumprida. Vissão cumprida. Vissão cumprida. Tchau. 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 Tchau.